Eu tenho mais um vídeo novo Mas então como vocês podem ver Que eu tô tentando fazer a minha movinha Porque eu com essa roupa Tá muito Muito roubada Não dá, não tá não É muito chato Mas então vocês colocam no comentário aí Eu vou baixar o volume Porque tá muito alto Mas vocês falem no comentário como é que vai aí Eu ontem joguei com meu amigo Levy E também se Deus quiser vou jogar com meu amigo E com meu amigo Kawango E com meus outros amigos Mas fica de boca Acho que eles são tudo bons O meu amigo Levy Ele já tá platina já Eu ainda tô ouro Não sei porque eu parei de jogar Vocês viram né Eu tava gravando mais outros vídeos Então eu Eu reescalei ontem Ontem que eu gravei o vídeo lá Eu reescalei Que foi também ontem que eu Desescalei E como vocês podem ver Eu nunca Recarreguei Mas se vocês Dependendo do jeito que vocês Foda Deixa o like Se você não tem nada Não Se quiser nem precisa Deixe o like Nem precisa de você acionar Todo negócio lá Mas se não vai sair muito vídeo Porque eu tô fazendo vários vídeos De jeito que depende se vocês aí Gostarem de um deles Porque eu tô mandando vários vídeos De vídeo E nenhum deles É a maioria deles Não interessa muito Porque os produtores Não é que tá Se vocês parou De filmar De visualizar ele Mas tá de boa Não é verdade De boa Porque Sabe que até daqui um dia Não vai Tem mais o que fazer Olha aí Mas eu queria comprar Vocês com Mais de cima Mas eu já não choro Mas então galera Vocês já Vai chupar Tia Eu disse Mas eu não vou dar Não Eu tenho Uma hora Se vocês Vai mais o dono Mas eu quero Que eu não E deixa eu ver Que se minha novinha Não já terminou Porque Se Porque se Não terminou Mas Tudo bom E já terminou Não adiantar mais Mas já tenho Minha sopa Tudo de novo Mas então galera Eu já vou vestir Minha roupa favorita Aqui Então Eu prefiro Que vocês deixem Um like E inscrevam No meu canal Porque Hoje Nós Vai dar um boiá De novo Porque eu dei um boiá E não tava gravando Foi ontem Eu dei um Dois boiá E não tava gravando Tá Deixa eu falar Que eu não Eu ia fazer Não é Não é Dois boiá Não é Eu 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 Mano Eu Não Eu nem Eu ia Passou Não Eu Não vou Mas eu Comprar Vai subir Então Agora Vamos Eita O cachorro Voltando Ai Eu acho Que eu vou Estar aqui Não sei não Eu acho Que eu vou Estar aqui Vamos Vamos Para o final Do mapa Logo Porque Eu sei Que lá Cai Bastante Gente Eu já Morri Lá Lembro Daquele Vídeo Anterior De ontem Que eu Morri Com o carinha Lá Que pegava No meu Feu Então Gente Hoje Eu vou Tentar Pegar Mas Que Vídeo Vídeo Ele parece que não vai estar mandando até uns três vídeos por dia Pra não parar aquele ano Então vamos nessa Caralho, hoje já começou naquela mamulência Não apareceu ninguém Não apareceu ninguém Tristinho Tô triste e solitário Solitário Mas então galera, vocês colocam aí no comentário o que vocês acham dos meus vídeos Se vocês quererem que eu mande um por dia Vocês podem colocar na descrição aí Olha gente, tem um dos meus amigos aqui Ele é o do Ikawa Maloca Que tá pelo Andresa lá na casa da mãe dele E tem o nosso Labgamer Caso vocês não conheçam ele Ele também é um gravador que tem 20 inscritos Vocês poderiam me ajudar e ajudar eles Porque nós já começou faz tempo Mas nós não foi compartilhado assim pra todo mundo Assim, foi mais pra nós, entendeu? Mas então galera, se vocês me ajudar bastante aí Até que eu posso dar uma recarguinha Mas vai ser básica Porque diamante Que é bom Dinheiro Que é bom Eu não tenho Eu não tenho Nadinho Vocês devem estar perguntando Por que você colocou o negócio lá em cima agora Porque aqui atrapalha Tá gente Aqui atrapalha pra pegar loot Aqui atrapalha pra pegar minhas armas Atrapalha A mãe aqui descarta Alô, alô, moradores de Cabetol Preciso de vocês Pra eu ganhar um ponto Aloha, carai Mas então pessoal, eu quero que vocês se inscrevam Deixa o like, compartilha E fala pros seus amigos aí se inscrever também Porque nós gostaríamos demais de estar com você Nós nunca vamos nos perdoar aqui Porque eu mesmo jamais vou me perdoar Desde o gelar que eu deu boia No outro eu perdi 30 pontos Por que que deu teu boia? Meu amor de Deus Gente, eu acho que o meu papo vai ser nem 94 Ah não, ah não, ah não, ah não Ah não, ah não Ai carai Agora eu vou lá que eu trouxe Vai lá prazer É brincadeira Brincadeira Ah, por isso que eu não tô achando ninguém Eu tô aqui pro fundo Vamos lá pra ver Tá bastante isso Aloha Ó, e pras meninas O meu amigo aqui tá falando que ele tá solteiro Tá solteiro Ó, os meninos Pode ir Mano, depois de várias outras séries aí Mano, eu vou fazer alguns Algumas coisas diferentes Que vocês pedirem Pedirem Porque tá muito chato Só fazer vídeos aqui Com os inscritos Eu mesmo já cansei, né Veio Dá uma dor já Isso aqui Mentira Nossa Tá brincando Com os inscritos Aqui Mano, mas senão já tá ficando Nossa Tem que ter banho Mas que tal galerinha Espero que vocês já que Tenham compartilhado Deixem o like E se inscrevam No vídeo aqui Não O que é que vocês jáaram O que é que vocês gostaram O que foi gostar de vídeo O que foi gostar de vídeo Aные Música Vendas Música سے Tá bom Vendas Vendas Ui não vai subir pra clocktower Vai cair clocktower Ah não é back velho Olha a viagem Olha a viagem Olha a viagem Olha a viagem do cara A viagem geral Ui 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 T Poor Hader é bom te conhecer! Tchau! 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 Olha gente, caso vocês Não joguem no notebook Nada disso, eu jogo pelo celular mesmo Pelo PS Eu vou jogar pelo PS aqui Acabou não dando muito certo Aí o PS foi lá e desligou Nada Olha aquele que eu achei por aqui Você tá perdido meu jovem Meu jovem, sai daí Nós já vimos que teve carinho Ah não, mentira Morreu, filho do p... Caralho, como assim, véi Ah, cara Também tava bom, né, mano Mas então, galera Eu vou deixar isso aqui por aqui Bye, bye Tchau, tchau Tchau, tchau